Boa tarde, pessoal, novamente. A partir desse momento, nós vamos iniciar a gravação deste evento, a sétima MUM Aces Unita. MUM, para quem não sabe, significa Model of United Nations. O projeto Sois Aces Unita é o projeto mais antigo em funcionamento que simula organizações internacionais no estado de Pernambuco. Nós estamos continuamente funcionando há quase nove anos. Nesse sentido, o projeto Sois Aces Unita é pioneiro do estado de Pernambuco a trabalhar com estudantes do ensino médio, a trabalhar em escola de ensino médio pública e privada de Caruaru e região e é um projeto formado principalmente por estudantes do curso de Direito e do curso de Relações Internacionais da Aces Unita. Hoje, nós vamos ter, na nossa sétima MUM Aces Unita, a abertura com Camila Barros, que é uma pesquisadora em migrações internacionais, tendo como foca do seu trabalho crianças e imigrantes. Camila é especialista em... Só um minutinho, gente. Em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Estadania pela PUC Rio Grande do Sul e bacharela em Relações Internacionais pela Aces Unita também, e aí eu destaco, é a gressa do nosso projeto Sois. E, nesse sentido, é uma grande satisfação a gente ter Camila hoje aqui conosco. Camila, e quero agradecer você aqui de antemão, quero dizer que é uma satisfação ter você aqui conosco, antes da gente chamar você aqui para você iniciar a sua apresentação. Então, nesse momento... Sim, é outra coisa, Confirinha. Está todo mundo escutando, o pessoal que está acompanhando online, o pessoal que está aqui, o som está tudo ok, né? O pessoal, deixa aí o seu joinha. O pessoal pode colocar no chat. Obrigado, viu, Ariane? Obrigado, Luma. Então, nesse momento, eu gostaria... E aí eu convido a Camila para sentar aqui no meu lugar, porque ela vai falar para vocês, tá? Então, convido Camila para iniciar aqui a sua fala. Obrigado, Camila. Senta aqui, por favor, está ao seu lado. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, pessoal, para quem está aqui presencial, né? É um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Agradeço, primeiramente, a professora por essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre o que eu venho estudando e eu estive aí no lugar de vocês também, participando do projeto. E é uma alegria estar aqui de volta compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu venho pesquisando ao longo desse ano. Como o professor Anderson falou, eu sou a igreja daqui do curso de Relacionamento Internacional, sou bacharel em Conselhos Internacionais e especialista agora pela PUC Rio Grande do Sul em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Ao longo da minha caminhada aqui na sede, eu venho pesquisando sobre crianças refugiadas e as migrações internacionais. E sou fundadora de uma comunidade virtual que se chama Migrações em Debate, no qual a gente leva sempre discussões e debates sobre as migrações internacionais no Brasil e no mundo. Então, se vocês não conhecem a comunidade, eu também deixo aqui o convite para que vocês depois conheçam o nosso Instagram, arroba-migrações em Debate, e nosso site também, onde estão publicados lá, artigos e reflexões sobre as migrações internacionais. E, como o professor Anderson destacou mais cedo, como a igreja do projeto, eu acho muito interessante vocês estarem debatendo daqui a pouco sobre as migrações e o refúgio. E, quando a gente fala de migrações, é importante a gente lembrar que é um tema muito diverso. Então, a gente encontra, dentro dessa grande temática, dessa agenda, diversas discussões. Eu vi que, em breve, vocês vão também falar um pouco sobre refugiados ambientais, população LGBTQIA+, nesse painel, que, em breve, vocês vão falar um pouquinho. Então, quando a gente fala de migração, esse é um tema extremamente heterogêneo. E aí, eu vim compartilhar hoje com vocês uma pesquisa que eu realizei nesse período de pandemia, que é sobre o acesso à educação das crianças e migrantes aqui no Brasil, no período de pandemia de emergência sanitária. Então, eu fiz uma análise entre 2020 a 2022, sobre como se deu esse acerto à educação das crianças. E aí, quando a gente fala de crianças migrantes, eu posso aqui até dizer algo que parece ser muito óbvio, mas é que as crianças migrantes, elas podem se ver forçadas a migrar como qualquer outra pessoa, independente da cidade. E isso parece ser óbvio, mas, ao mesmo tempo, não é. Porque, quando a gente fala sobre migração, na maioria das pessoas que a gente vê na academia, o tema das migrações, muitas vezes, é visto como algo muito homogêneo. Quando, na verdade, dentro dessa gente, existem grupos heterogêneos. E as crianças migrantes fazem parte desse grupo. É um grupo extremamente vulnerável, que precisa de uma atenção específica, e que, muitas vezes, não é levado em consideração isso, porque, exatamente, a gente acaba tendo essa tendência de olhar a temática como algo homogêneo. A gente busca as coisas que existem ali, crianças menores de idade, que estão saindo dos seus países de origem em busca de refúgio, como qualquer outra pessoa, dependente da questão da idade. Então, isso é algo que eu queria começar destacando para vocês, para que a gente leve isso em consideração. E aí, a partir disso, existe um dado não esperançante do ACNU, que é que mais de 50% das crianças refugiadas do mundo, elas representam, 50% das migrações do mundo. Então, a gente tem aí, 50% das migrações do mundo é feita, realizada, por crianças refugiadas, por crianças migrantes. Então, elas são grupos que precisam ser levadas em consideração. Ter esse olhar extremamente específico, como a gente está falando, de crianças que, pelo fato de terem uma idade que não é na idade adulta. Então, a gente tem uma vulnerabilidade por ser criança e por ser migrante. É uma dupla vulnerabilidade aí. Então, a gente precisa levar isso também em consideração. E aí, diante disso tudo que eu falei para vocês, é a gente pensar que as crianças migrantes elas são sujeitos sociais nativos dos fenômenos migratorios. Então, a gente está migrando. Quando a gente está aqui, nesse momento, a gente não tem ideia de quando os crianças podem estar aí atravessando as fronteiras, acompanhadas ou não dos seus familiares. Então, ela dá sempre isso em consideração também quando a gente falar sobre a migração. É um grupo que existe e que clama, né, pela nossa atenção, para que a gente busque realmente ter esse olhar específico. E aí, como eu falei para vocês, elas são realmente afetadas. Tem a questão da idade, tem o estado migratório, e elas são afetadas pelas guerras, pelos conflitos nos seus pais de origem, pelos desastres ambientais. Também é uma das motivações que leva uma criança a virar, assim como um adulto, mas olhando para a criança, os desastres ambientais também podem levar a criança a regrar. E, mais recentemente, a pandemia de Covid-19. Então, elas também foram afetadas por uma pandemia, como todos nós fomos. Cada um da sua maneira, cada um da sua realidade. mas as crianças e os filhos também foram amplamente afetadas por esse ambiente histórico que está sendo a pandemia. Então, diante de tudo isso, com esse olhar para a pandemia agora de Covid-19 e o acesso à educação dos crianças, a gente sabe, né, não vou contar aqui uma novidade, que a Covid-19, ela impeliu o nosso mundo a lidar com as medidas sanitárias e com o distanciamento social. Outros nós tivemos que lidar com isso. E aí, para as crianças em geral, e aí eu não estou falando da criança migrante, estou falando de toda criança. Para a população de crianças do mundo inteiro, a Covid-19 trouxe como principal impacto o fechamento das escolas e a necessidade de alunos remotos. E aí, olhando para a criança migrante, e para esse acesso à educação de alunos remotos, a gente sabe que muitas famílias discutiram sobre essa demática, né, como é que vai dar a aula remota do meu filho nesse período de pandemia? Quais são as situações que ele vai ter que lidar dentro de casa, estudando? Muito foi discutido sobre isso, especialmente com as famílias. Mas aí, quando a gente olha, pouco foi discutido sobre como as crianças que estão refugiadas, que moram em abrigos temporários, que moram em casas compartilhadas de imigrantes, como é que essas crianças vão ter acesso à aula? Como é que foi esse acesso à aula remota dessas crianças? Como isso foi algo que, pelo menos no nosso país, não foi discutido como em outras regiões. Então, diante disso tudo aí, gente... Agora tá certo. Ah, tá. Mas é um pouco, não foi isso. Tá certo. Então, diante disso, eu queria trazer pra você um dado que é só pra gente se situar um pouco, né? Porque falar sobre crianças emigrantes e acesso à educação é do que não tem ideia de quantos crianças emigrantes estiveram aí nessa situação de refúgio, de deslocamento contado no início da pandemia no ano de 2020. Então, a Organização Internacional para a Migração, então, traz um dado importantíssimo, que é de que 31 milhões de crianças se deslocaram completamente no ano de 2020. Então, o ácido da pandemia, Quando a gente entra pra esse evento histórico, a gente tem aí um saldo, né? Que eles têm 31 milhões de crianças nessa situação deslocamento contado. Então, é olhar perto de 31 milhões de crianças e pensar elas são potenciais estudantes, Potenciais crianças que deveriam estar na escola tendo acesso à educação. Então, como se deu esse acesso? Especificamente aqui no Brasil. E aí, eu trago pra vocês um outro dado que é também essa cidade internacional, né? No mundo inteiro. 31 milhões de crianças no mundo estavam se deslocando falsadamente em 2020. Em 2020, aqui no Brasil, quando a gente for olhar pra esse dado, o Brasil recebeu 28.899 solicitações de refúgio no ano de 2020, que é o ano em que essa pandemia foi oficialmente declarada. Então, dessas solicitações, 23% vieram de crianças, meninas, meninos, menores de crianças no Brasil. no Brasil. Então, a gente tem que pensar também que, lógico, o número não pode se comparar inteiro, né? Do número internacional, do mundo inteiro, para esse número aqui no Brasil. Mas é, mesmo assim, um grupo relevante, 23%. Tá? As pessoas que solicitaram o refúgio no Brasil no ano de 2020. Então, são 23%. O que é prevê, então, na verdade, um trajeto sobre meninos e meninas que deveriam também estar na escola. Ou, pelo menos, tendo acesso a aula remota. Então, diante de tudo isso, eu bloqueei nessa pesquisa realizar o seguinte, questionamento. se essas crianças estão em uma parcela importante da nossa sociedade, da nossa população aqui no Brasil, elas estão aqui no nosso território. Será que o Brasil, nesse período de emergência publicou alguma normativa, publicou alguma portaria, algum decreto que falasse sobre o acesso à educação para as crianças? Então, esse foi o grande questionamento dessa minha pesquisa. Tentar encontrar se houve alguma publicação e alguma normativa governamental, se houve iniciativa do governo federal, em garantir que essas crianças também tivessem acesso à aula remota com todas as crianças brasileiras, dependendo do seu estado migratório. E aí, essa foi a questão central da pesquisa. E aí, diante disso, eu queria trazer para vocês um contexto, porque falar sobre como se deu o acesso à educação dessas crianças com os notários de pandemia, a gente tem que voltar para entender qual era o acesso antes da pandemia. Então, a educação das crianças e migrantes antes da pandemia aqui no Brasil, existe um dado que é muito importante a gente levar em consideração, que é o Ministério da Educação, educado recente, 2020, mas que faz essa memória do antes da pandemia, do acesso à educação antes da pandemia. E aí, o Ministério da Educação diz que as crianças e migrantes têm 53 menos probabilidade de irem à escola do que as crianças brasileiras. E aí, a gente pode perguntar, o que é que leva, então, a esse número de feitão branco? E aí, outro dado importante, o Unicef, que diz o seguinte, que as crianças migrantes, elas são menos propensas a se matricularem e mais propensas em abandonarem a escola ou a ser piores do que tem os acadêmicos. E aí, a gente pensa, mas o que é que leva isso? E aí, é importante destacar que quando uma criança migrante, ela chega numa escola, seja aqui no Brasil ou em qualquer outra região, mas ela veio de um histórico de travessia, ela passou por traumas, ela não sabe ao certo, o carro que faz a criança, porque ele levou aquela criança. A migrante, ela migrou sozinha, ela veio desacompanhada, ela veio com algum familiar, ela teve um suporte nessa travessia, ela pode ter sofrido alguma violência, alguma negligência, então tudo isso é levado para a sala de aula quando a criança passa a frequentar as escolas. E aqui no Brasil não é diferente. Então, quando a gente pensar nessa criança migrante que vai para a sala de aula, ela vai em consideração que ali existe sim um potencial estudante, mas que também carrega consigo traumas que vieram dessa travessia. Situações que precisam ser, precisa receber o suporte do governo para que ela possa recuperar tudo isso. Então, a principal barreira antes da pandemia para que as crianças tivessem acesso à educação eram as políticas restritivas migratórias. A gente sabe que existe hoje uma tendência mundial, especialmente agora com a pandemia, de políticas migratórias extremamente restritivas e que foram sendo criadas antes mesmo desse evento histórico que foi a pandemia de 2019. então pensar que essas políticas migratórias muitas vezes não garantem sempre o direito de ter acesso a uma matrícula na escola para as crianças e crianças. Então, ela é valida em consideração de que antes mesmo na pandemia essas crianças enfrentavam e até conseguissem se matricular em frequentar a sala de aula. E aí, somado a isso, a gente tem o trabalho de alguns professores que não por culpa sua, mas sim por falta de incentivo do governo e instituições para que eles possam saber lidar com essa criança na sala de aula, para que eles saibam ter esse olhar específico sobre o que primeiramente é as migrações e a partir disso eu saber conviver e me relacionar com uma criança que é migrante e passou por toda uma trateia migratória. Não existe esse estressado, é uma falta de treinamento dos profissionais, dos professores e de todos os profissionais de escola, desde a merenda até quem é do serviço geral, quem é professor, para que está no ambiente da escola, para que aquela criança está com isso. Existe sim a necessidade de treinamento e a gente não tem isso, não tem aqui no Brasil, é algo que garanta que a gente possa ter esse acolhimento para as crianças que são imigrantes. E depois do despertar dos professores, essa criança tem que lidar com o quê? Com barreiras de instituição linguística, ela fala um outro idioma que não era um idioma de origem, as diferenças culturais que existem, que sim, podem ser algo positivo, mas que inicialmente para quem está chegando pode ter uma barreira, uma diferença cultural, os valores podem ser diferentes de uma sociedade para outra, tudo isso tem que ser muito bem administrado pelo ambiente escolar. E a falta de informação, tanto dos seus pais, como que eu vou matricular meu filho? Eu não falo, a primeira vez que eu falo esse dia 1, como é que eu vou ter acesso a uma aula para que ele possa deixar matriculado? Como é que se dá o sistema educacional? Como são as drogas? Como é todo esse sistema? Tudo isso parece ser detalhista demais, mas é que é importantíssimo para que o cliente fique integrado nesse ambiente escolar. Então, isso era antes da pandemia de Covid-19. E somando-se a isso, com a pandemia, a partir do ano de 2020, a gente vê que as crianças e as crianças foram afastadas de um ambiente que é extremamente importante para que elas se integravam, que é a escola. E sim, esse afastamento se deu por medidas sanitárias, que foram importantes no que houve esse distanciamento, mas que, em contrapartida, não foi suprida a partir de aulas online. e aí eu vou fazer mais uma vez para vocês alguns dados para vocês ficarem por dentro como é que se deu essas dificuldades. E aí, um dado importante que a OCDE destaca é que, entre os países que fazem parte da OCDE, o Brasil foi o país que ficou mais tempo com a escola fechada. Ele ficou 178 dias sem aulas presenciais para crianças. E dentro desses aulas presenciais da criança, no geral, no Brasil, estavam as crianças emigrantes. E a média dos parentes da OCDE foi ao menos 48 dias. Então, a gente vê aí a diferença que a forma como o Brasil lidou com tudo isso também. O impacto que isso gerou para uma criança emigrante passar esse período todo sem ter acesso a uma sala de aula, que é o ambiente da moda que é literalmente integrado. Um adulto, quando é emigrante e entra no nosso território, provavelmente o trabalho, o acesso ao trabalho pode ser parte de alguma organização de alguma instituição, é o ambiente onde ele vai ser integrado primordialmente. Para a criança, é a escola. Este ambiente. Então, ela foi amplamente afastada desse ambiente de integração. que a falta de dispositivo tecnológico para que essa criança emigrante pudesse ter acesso à aula emigrante é extremamente gritando no nosso país. Então, a gente vê que não houve uma política do nosso governo para que as crianças estivessem a atenção com a aula ou que houvesse um acesso à compra de dados móveis para que ela pudesse acessar o celular e de quando a família tem acesso a um dispositivo como o celular ou o celular ou o telefone. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Essas dificuldades que houve que acessam a um dispositivo tecnológico para poder dar a possibilidade a sua educação. E aí, diante disso, a gente vê também um outro fator. A maioria das crianças imigrantes no Brasil moram em casas que são compartilhadas. O que são essas casas compartilhadas? São famílias de imigrantes que caixam o aluguel para tentar conviver e ter um ambiente que passeu na casa. E aí, são pessoas, mais de 20 pessoas que moram na casa de sombra, famílias diferentes. Então, dentro desse contexto, tinha crianças também, imigrantes. E como é que você estuda no ambiente lotado de gente? Porque, às vezes, você não tem nem o seu próprio quarto, porque é tudo dividido, é compartilhado. Fora ainda, os abrigos temporários que as crianças imigrantes passaram a morar. Então, aí, dentro de uma briga, às vezes, não tem acesso à internet, às vezes, não tem um espaço educacional para que ela puder ter acesso ao computador para poder ligar a professora na aula ou o professor ministrando a aula remota. Então, isso também é algo que é importante a gente destacar. E aí, com tudo isso, há falta de recursos das escolas em poderem, pelo menos, divulgar, então, material impresso para essas crianças, já que elas não têm acesso a uma educação online, mas, então, localizar, onde é que essa criança me grana mora? Será que eu posso levar material impresso para as crianças estudadas? Houve também as dificuldades das escolas de terem acesso a um material publicado e recursos que não foram disponibilizados pelo governo. Então, isso também é algo que trouxe impacto para a educação dessa criança. E aí, outra coisa que é mais um detalhe, mas que é importante, é a falta de suporte familiar em acompanhar essa criança na sua educação. Isso se dá por causa da família que existe. Para vocês terem uma ideia, a maioria das famílias imigrantes que chegam, não só aqui no Brasil, mas que imigram, a criança é o membro familiar que mais tem a tendência de acessar o nome de homem. Então, a dificuldade que essa criança pode ser enfrentada para entender como é que eu apareço aqui, pai, mãe, de espírito, como é que eu faço? E o pai, ou a mãe, ou o responsável não tem, infelizmente, a condição de dar esse suporte para que ela pudesse continuar os seus estudos. Então, isso ainda é um fator mais que você lidar durante a pandemia. E aí, com isso, tem outras questões que eu não vou me aprofundar aqui com vocês, mas que também foram as dificuldades para manter uma renda familiar. A questão da insegurança alimentar com a falta e acesso à merenda, então, às vezes, a primeira refeição e a primeira refeição que a criança migrante conseguia ter acesso era com a merenda de falar. e com o testamento das escolas, infelizmente, não foram todos as escolas que conseguiram para esse suporte. Aquela criança que tivesse acesso a uma pista base com o lar, tendo acesso a uma alimentação saudável. Fora o ósseo, aquela situação que eu não estou na escola, então, o que eu vou fazer agora, eu não tenho que fazer. Houve um recrutamento gigante que se aproveitaram nessa situação, né? O ósseo, e as crianças imigrantes não terem mais tanto preenchimento do seu tempo na escola para recrutar as crianças. E isso, gente, não é um dado que eu estou trazendo aqui para vocês. Cada comentário pelo Acnú, para que depois tiverem interesse, existe um relatório que se chama Vozes Resulgiadas. E aí, ele descreve exatamente todas as situações que eu estou trazendo aqui para vocês que houveram esse recrutamento de marigantes por parte de organizações criminosas para crianças imigrantes. E fora, a questão da saúde mental. Como é que a criança está arrastada dos seus amigos, como ela vai ter esse desenvolvimento mental, então, tirando o caso de crianças com depressão, com ansiedade, com insônia, com estresse, e é somado tudo isso ao seu estado imigratante. Então, por isso, a gente precisa levar tudo por todos esses detalhes de consideração, que não são médios detalhes. Existe um peso diante de tudo isso. E aí, como eu falei para vocês, o objetivo da pesquisa foi ver se o Brasil tinha publicado, quantas publicações aí o Brasil conseguiu trazer para o portal de imigração. Não sei se vocês conhecem, mas o portal de imigração é hoje o portal onde a gente compra todos os dados sobre as migrações aqui no Brasil. Então, tudo que é relacionado nas imigrações, eu quero saber qual são as leis do Brasil sobre imigração e de remúgio, tudo que você encontra isso lá no portal de imigração. E aí, eu até e foi nesse período de 2020 a 2022, que foi, quando foi decretado emergência sanitária aqui no Brasil, quantas publicações o Brasil fez aí de documentos oficiais que garantiam acesso à educação dos crianças imigrantes. E aí, foram analisados 61 documentos que foram publicados nesse período de 2020 a 2022. E esses documentos falavam sobre as migrações em geral aqui no Brasil nesse período de pandemia. Para vocês terem uma ideia, o tema mais debatido por essas publicações que o Brasil fez no seu portal foi sobre a segurança sanitária e a restrição de proteína. Então, a preocupação do nosso governo federal em 2020 a 2022 sobre as migrações no Brasil era quem poderia entrar, quem poderia sair, quem poderia matar pelas nossas fronteiras. E aí, com isso, as restrições sanitárias também. Outro assunto extremamente abordado dentro de normativa foram as suspensões dos atendimentos. Então, não sei se vocês sabem, mas a política federal é o órgão principal hoje no Brasil que faz essa primeira entrevista com o migrante. Então, quando ele entra no nosso território, ele é entrevistado por um servidor da política federal e aí as normativas falavam sobre isso. Foi retomado o atendimento para os migrantes na política federal foi suspendo. Então, essa foi a preocupação do nosso país nesse período específico. E aí, 10 e 71 anotapias apenas uma que é a resolução número 1 de 13 de novembro de 2020 foi a que tratou especificamente de valores estressadamente o termo crianças e migrantes. Então, da 71, a gente tem só uma resolução, um documento oficial que tratou sobre crianças e migrantes aqui no Brasil. E aí, tem outro documento falado. Primeiramente, ele garantia que toda criança que entrar em saúde brasileira for migrante ela tem direito a matrícula. Isso é extremamente inovador porque se vocês forem debruçar nas leis de migração daqui no Brasil não existia até então documento que falasse que a criança migrantinha é essa matrícula. Dizia que sim, a criança tem direito à educação, mas não falava especificamente sobre direito à matrícula. Então, isso foi um grande avanço dessa matrícula. Outra questão que foi abordada por essa mesma matrícula foi que a criança migrante que entrasse em território brasileiro e fosse fazer uma avaliação para saber qual turma ela vai entrar, ela tem direito de pedir que essa avaliação seja feita na sua língua materna, que é extremamente inovadora também. Porque até então, para vocês terem uma ideia, todo tipo de avaliação para ela entrar dentro da sala de aula era feito em idioma na sala de aula que era ministrada na aula no português. Uma criança que veio da FIG e não tem nenhum contato com a língua conforte que eles não iam conseguir jamais fazer esse tipo de avaliação. Foi isso que era extremamente malvado. E, por último, o que era garantido por essa resolução é que o procedimento da escola deve ser extremamente acolhedor e reincriminação. Então, questões relacionadas a bullying escolar com criança migrante foi tudo garantido no papel infelizmente não bastante na prática mas quem não sabe a verdade é que quem não deve ter acesso à sala de aula de inscrição é quem chegou ao poder. E aí, em contrapartida, gente, infelizmente a normativa foi publicada, como eu falei para vocês, no dia 13 de novembro de 2020. A gente sabe aí nos momentos dados da pandemia que aconteceu de aula no Brasil. E, em nenhum momento a normativa fala sobre como é que vai se dar o acesso das crianças migrante à aula remota. Então, o termo pandemia é um contexto histórico que a gente estava vivendo naquele momento que era importante que o Brasil se posicionasse para garantir o acesso à sala de aula remota para essas crianças foi totalmente desidualizado nessa normativa. Então, na prática, a gente tem um documento bonito que trata de temas que estão importantes, mas que, na prática, não, desculpa, é o papel, a gente tem um documento extremamente recuscado, bonito, trata sobre o direito à educação, à matrícula, mas, na prática, não traz nenhum tipo de orientação de como é que isso deve acontecer a aula remota durante a pandemia. Tem que aprovar um período que estamos com isso. Então, isso é algo que a gente precisa questionar. Então, eu passei a fazer alguns questionamentos a partir desse documento. E aí, existem duas questões principais que o documento não responde. Essa é a primeira, que o governo federal não diz como as escolas vão prover o melhor acesso às aulas remotas desse grupo de crianças. Então, é ignorado esse tema, pandemia. E a segunda questão é quantos professores devem acompanhar as atividades de avaliações remotas. Se a criança tiver o acesso, que ela passa com toda a dificuldade para poder ter um pleno acesso a uma aula remota. Então, se ela quiser, como é que vai ser a avaliação do professor? Como é que vai ser esse quinto ambiente de aluno migrante e professor? Isso é completamente ignorado também nessa normativa. Então, existia uma ausência de iniciativa do governo federal e, pelo menos, publicar um plano nacional para os migrantes. A gente não tem no nosso país um plano nacional para os migrantes. Não existe, infelizmente, regras orientadas para os estados que ligam como os estados no Brasil devem lidar com essa temática. Então, a partir disso, isso acaba dando possibilidade de acontecer em muitas situações de violação para essas crianças e grandes e para o migrante de alta tempo. Então, essa falta de iniciativa infelizmente, apesar da normativa ser um grande avanço, porque fala especificamente sobre a matrícula, sobre um acesso de uma escola na pedidora, mas, infelizmente, na prática nos traz como a escola vai dar essa orientação que é importante para as crianças. Então, outra questão que já encerramos aqui com vocês, mas que precisa ser também levado em consideração, não houve uma promoção, o governo federal não promoveu nenhuma ajuda financeira para que as escolas que possuem crianças matriculadas pudessem lidar com a pandemia de 2019 e tentar complicar o acesso de uma volta a essas aulas. Então, também não houve uma aquisição por parte do governo em facilitar o acesso à internet. poderia ter feito uma política pública, por exemplo, e garantir dados móveis para as famílias que são migrantes para que a criança pudesse ter acesso a isso. Isso também não foi garantido. Não foram garantidos de tablet, conservador, televisão, porque as escolas também fizeram aulas em transmedidas na TV, na rádio. Então, tudo isso foi em que eles têm desigualizado. Então, na prática, quando a gente olha para essa, foi inovadora no papel, mas que, se eles têm, não garantiu que esses clientes tivessem um acesso digno à educação durante a pandemia de Covid-19. Então, trazer esse tema aqui para vocês, também uma forma de cientizar o que vocês quisem mais sobre isso, porque, uma coisa que, ao final dessa pesquisa, eu fiquei pensando, como é que vai ser a vida dessas crianças que não tiveram acesso à educação em dois anos em pandemia? Como é que vai ser imigrante adulto já há alguns anos aqui no Brasil? Faz uma consequência que essa pessoa vai vivenciar por não ter tido acesso ao adulto durante esse período. Então, o desenvolvimento que essa criança não pôde ter acesso, até o desenvolvimento primário mesmo como criança, os dois precisam ter pesquisado, Então, vocês se interessam também sobre o tema e a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso. Então, eu agradeço ao professor Ernesto por ter essa oportunidade de falar isso aqui com você hoje e dizer que a gente precisa de mais pessoas que também precisam ser feliz e representem esses crianças de alguma forma que, muitas vezes, elas são silenciadas e não têm esse acesso de poderem falar em você. Então, se a gente possa conhecer a região que está aqui com as discussões e os verbais e a gente tem uma marca quente para que a gente possa ser melhor do sentido. é isso, a gente agradece a oportunidade dele. Qualquer resultado de uma via que você faz? se tem algum questionamento para agradecer. bem, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer a Camila pela disponibilidade de ela estar aqui conosco e vocês puderam observar o brilhantismo de Camila que ela já mostrava aqui na graduação. Camila, fico muito satisfeita e honrado de dizer que eu fui seu professor na graduação. você fez uma palestra aqui brilhante e dentro do espírito do desafio da MUN dos refugiados que é justamente esse, é você discutir as problemáticas dos refugiados. Pelo contato que a gente tem com o pessoal do Aquilu, somente o pessoal de Genebra, eles têm mais uma preocupação que a gente discuta, seja com vocês universitários, seja com vocês que estão acompanhando a indicada, a problemática dos refugiados do que é necessariamente a questão da doação, o recurso existe de uma forma ou de outra, pode não ser suficiente, mas, por exemplo, percebam a sensibilidade e a importância do tema de Camila, ou seja, trabalhar a questão do acesso à educação às crianças refugiadas. O Enal, no último domingo, teve umas três ou quatro questões que focaram na problemática dos refugiados. Então, pessoal, é importantíssimo que vocês profissionais que estão se formando agora nessa década de 2020 estejam atentos para essa problemática dos refugiados porque ela vai estar cada vez mais presente. O Brasil hoje não é um país que tem um quantitativo gigantesco de refugiados, mas há uma tendência de, no futuro, esse quantitativo aumentar. Então, a gente tem que estar preparado enquanto profissional de direita, enquanto profissional de relações internacionais, enquanto profissional da educação, o pessoal aí que vai trabalhar na educação, o pessoal de história, que está aqui no projeto, e entender a extensibilidade desses temas ligados a refugiados. Então, Camila, eu quero agradecer, eu quero parabenizar e destacar o seu brilhantismo aqui. Acho que os veteranos vão concordar que é uma das melhores palestras que a gente já teve aqui e, principalmente, fiquei, assim, muito tocado pela sua sensibilidade na abordagem das políticas públicas. E aí, pessoal, queria perguntar se vocês têm algum questionamento, o pessoal aí do chat, vamos dar uma olhada aqui do chat, se tem alguma pergunta para a Camila. E abriu. Bom, pessoal, então, nesse sentido, eu gostaria, como de todos, novamente, para a medicina, agradecer a Camila e dizer que a sua pesquisa é brilhante, espero que você possa aprofundá-la no mestrado e doutorado. Eu acho que a sua pesquisa já tem nível para doutorado, não estou fazendo média de você, você me conhece, porque eu professor vários semestres, mas, assim, é uma pesquisa de nível relevante e qualquer coisa que você precisar, Camila, da gente, pode contar conosco, viu? Então, muito obrigado, agradeço, em meu nome, agradeço também todos os estudantes que, com certeza, adoraram a sua fala. Obrigado, Camila. E se você quiser acompanhar a gente, fica à vontade, se não, a gente entende que você tem outros compromissos. Obrigado, viu? Então, eu que agradeço. Aqui o pessoal do Chá está dizendo, a Luma, muito boa palestra, concordo, Luma. E foi minha aluna, viu? Aproveitou sempre de ter isso, né? Outra coisa que a gente costuma falar é que esse projeto só, ele tem que estar falando disso, ele, você sempre é membro do projeto só, né? Por exemplo, a gente tem o caso aqui, não só da Camila, mas do Pedro, que agora vai falar com vocês, que é nosso ingresso, saiu há pouco tempo aqui da faculdade, e hoje também se voluntariou para ajudar a gente a organizar o debate, né? Então, a gente hoje na secretaria que vai dirigir o debate, vão ser o Pedro e a Andressa, que é nossa membro atual do SOI. E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer esse debate? Só dando uma posição geral para passar a palavra para o pessoal aqui da secretaria. É o seguinte, a gente vai ter aproximadamente uma hora de debates. Nessa uma hora de debates, a gente vai começar pela chamada, as equipes que estão presentes, o pessoal da secretaria vai chamar, e as equipes que estão presentes vão dizer presente e votando, tá? Se falar presente e não votando, não está votando. Então, presente e votando, aí a gente abre rodadas de temas. Nas rodadas de temas, aí você comprou. Geralmente, a gente pega dois ou três temas, vota o tema para ser discutido, e aquele tema é por inscrição. Trabalhou? Pronto? Agora está aí? Não, não. Acho que é a conexão é a conexão ainda, pessoal. Acho que é alguém aqui. E o pior é que não conseguiu. Caiu, né? Pronto, vamos ver aqui. Pronto, voltou? O pessoal está discutindo, o pessoal aí da... Alô? Agora foi, né? Está passando de novo, portal. Acho que é a conexão nossa que não está muito boa. A gente pede aqui desculpas, viu, mesmo? Pronto, obrigado. E o Ariane? Obrigado. Bem, pessoal, agora, como é que isso, a gente vai iniciar essas rodadas de debates. Nas rodadas de debates, vocês propõem, geralmente, a gente pede dois temas, ou três, por rodada, tá? Vota-se, e aí se discute aquela rodada por ordem de inscrição. Ok? Se um tema, ele perdeu numa rodada, ele pode ser proposto na rodada seguinte, não tem o menor problema, tá? Então, o pessoal da secretaria vai fazer esse trabalho de organizar as palestras, e aí, Pedro e Andressa combinam quem é que vai ficar aqui, quem é que vai... E, primeiro, a gente vai começar para dar chamada, né? Vamos fazer chamada da equipe entregando as partidas. Tá? E depois, aí, faz as inscrições. Aí, pessoal, passo a palavra agora para Pedro e Andressa fazerem o trabalho na secretaria. Vou colocar aqui. Tchau. Tchau. Pronto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma imensa satisfação estar aqui presente com vocês. Agradeço ao professor Emerson pelo convite. Saibam que, de fato, como a colega Camila falou, parabéns também pela abordagem imensamente importante toda essa problemática, toda essa situação que, de fato, acontece. Eu tive a oportunidade de presenciar, não aqui no Brasil, mas, de fato, a migração na Europa, toda essa problemática, enfim, toda aquela parte do Mediterrâneo. Então, entrem de cabeça, mergulhem fundo nesse assunto que tem muita coisa importante e útil para a gente poder estudar. Bem, dando continuidade à programação, queremos fazer, de fato, a chamada. Vamos começar aqui pela equipe da África do Sul, Maria Caroline Freitas Gomes. Acho que eles são a equipe. Só a equipe, né? Pode vir buscar a planinha. Presente, bom dia. Pronto, perfeito. Próxima equipe, Austrália. É, sempre voltando. Pode vir buscar a placa. Tudo bem, Mário? Equipe do Brasil. Vim buscar a placa, por gentileza. Próxima equipe, Canadá. Pessoal do Chile. Pessoal do Chile. Poder nos dar. Colômbia? Não, não. 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 Não avisaram, não avisaram, faltaram. Espanha? Também não. Presente, muito melhor. Não. 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 Itália. Itália. França. França. Adê. Pessoal da França. Foi só Colômbia, não foi? Foi. Pronto. Aí agora, eu faço a questão da, dos temas ou? Aí vocês podem ver o seguinte, vocês poderiam dividir, por exemplo, a proposição, as propostas. Aí, por exemplo, pode ser Andressa, ou vocês já sabem, que lá, e as propostas, aí quando eles forem falar, vem pra cá. abertura pra... Tu faz isso, já que tu tá mal, eu tô aberto com essa turma. Pronto, aí o outro microfone tá aqui. Sim. Porque eles só vêm pra cá, pra falar, pra procurar a proposta, pra procurar a proposta, Porque essa fase inicial, entendeu? Deixa aí, né? Exato. É porque agora, a gente vai fazer... E aí E aí Levanta a placa. Leva lá, Andressa, qual é a voz? Aí é bom você anotar, querido. Canadá, né? Equipe Canadá. A equipe da Austrália, eu acho que a gente não colocou o tema de redes humanas. Terceira? Algum? É, a equipe da Itália, eu achei que tem e a equipe da Itália, que é a equipe da Itália. Pronto, agora vou dar as propostas. Só por três, só três, por rodada. O pessoal da próxima se inscreve. Certo. Bom, pessoal, agora vamos para a fase de essa primeira rodada de votação. sobre o tema proposte pelo Canadá, trata-se de mudanças climáticas e deslocamento. Estaríamos saber quem quem volta no debate desse tema. Para a abertura. Para a abertura. Pergunta da plaquinha. Volta-se para a plaquinha, sim. Sim. Plaquinha. Pronto, segundo tema. votação para o segundo tema. Trata-se de... do tema de direitos humanos oferecido pelo grupo da Austrália. Três. Três. Quatro. E, por último, políticas para abrangir os refugiados pela equipe da Itália. Dois. Três. Três. Então, temos como tema vencedor o tema ofertado pela equipe do Canadá, tratando sobre mudanças climáticas e deslocamento. Aí, pergunta-se para o presidente quer abrir o inicial debate, quer fechar o inicial debate e abrir as inscrições. Gostaria de saber se a equipe do Canadá gostaria tanto ou de abrir o debate ou de finalizar o debate, deixando assim abertas as inscrições para esse tema. Então, pode abrir? E pergunta-se as outras equipes que querem debater mesmo. Vocês, as outras equipes querem, de fato, debater, querem Austrália, mais alguma, Espanha, Itália, pronto, África do Sul. Pronto. Aí convida para a mesa. Vocês podem vir para aqui para a gente fazer esse debate. Canadá. Isso, Canadá para fazer a abertura. Obrigada. Boa tarde a todos os delegados. gostaríamos de falar a respeito de mudanças climáticas e também falar sobre deslocamento. As mudanças climáticas já afetam, a crise climática já afeta o planeta através da degradação dos ecossistemas dos reciclos de florares. O risco para a segurança alimentar devido às secas frequentes do extremo e os danos à vida e infraestrutura devido às inundações e deslizamentos de terra. Isso é o que já ocorre. A longo prazo a temperatura do planeta pode subir até cerca de 3,2%. E o Canadá gostaria de reiterar o compromisso com enfrear a crise climática através de políticas internas como, por exemplo, a precificação da poluição por carbono e emissões zero até 2050. No âmbito internacional o Canadá desenvolveu um projeto que é o Fundo Manguesal que é um projeto que vai impactar desde países que estão ali em vulnerabilidade até países que estão envolvidos com políticas climáticas podem contribuir. Os manguezais eles são imprecedíveis para o ecossistema global. Tendo que os sistemas litorâneos têm uma biodiversidade enorme e contribuem bastante na questão do ciclo de carbono. Esse fundo funciona a partir do monitoramento da fauna e da flora dos manguezais e a partir desse monitoramento e do cuidado com isso. Então todos os países podem participar e será impactado com os países beneficiados como, por exemplo, o Brasil, a Indonésia e a Inde. Ainda. 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 Boa tarde a todos. Eu queria primeiro começar falando em nome da delegação da República Italiana sobre realmente os impactos que o clima está fazendo acontecer diante do mundo. Tanto envolvendo deslocamentos e criando refugiados ambientais como impactando a vida de todo mundo. A Itália ela presta muito pela substituição tanto de veículos que grande parte é a culpa da emissão de gases poluínticos porque não há transporte coletivo suficiente de boa qualidade para abarcar todas as pessoas. Então elas acabam escolhendo veículos individualizados e isso acaba piorando a emissão de gases criando ela criou o decreto clima que é basicamente o que? Tanto a instituição de uma matéria que ela é basicamente o primeiro estado a instituir isso que é essa matéria de mudanças climáticas desde o ensino básico ou seja as crianças elas vão ter esse aperfeiçoamento e esse entendimento do que é a mudança climática e de como ela pode afetar a vida das pessoas desde o início então é uma coisa bem importante que também poderia ser utilizada em outros países para fazer com que essa conscientização aumentasse e também em outras medidas como ela destinou mais de 20 milhões para reflorestamento e a substituição de carros por veículos tanto híbridos como 100% elétricos para facilitar essa questão de emissão de gases eu encerro minha palavra e passo para a secretaria obrigada nada próxima delegação australia boa tarde a todos a gente queríamos começar primeiramente explicando o quanto a falta da linguagem vem sendo importante nos últimos anos e principalmente precisando o fato que nos últimos anos tanto aqui no Brasil como na Austrália tivemos muitos casos de rimada e muitas vendas de espécie e por isso a gente precisa a importância de estarmos sempre atentos a essas questões privadas primeiramente queríamos falar sobre como desde há muito tempo precisamos por essas questões e queríamos falar sobre a convenção de Hansa que foi em 1871 que nós pregarmamos e cuidamos de prevalecer o cuidado com o uso das nossas áreas úmidas aqui no nosso território dentro disso também queríamos falar da lei de energias renováveis 2000 e como a gente deve estabelecer nas últimas épocas o fato e o investimento dessas energias renováveis no mundo de hoje e a gente não realmente não pode deixar de fritar esse investimento falando nisso também queríamos falar da lei de mudanças climáticas que visa reduzir até 2030 43% dos gases tóxicos e como esse projeto é importante também tanto o fato das energias renováveis como também a redução dos gases tóxicos e também queríamos falar do programa de proteção climática de 2030 para que metas climáticas como essas que nós postulamos aqui hoje sejam atendidas até o ano de 2030 sabemos também que esses contratos já travem bastante relevância para o nosso âmbito queríamos rezar a importância de se prosperar essas atividades como essa e em todos os países aqui presentes hoje em continuação vai ressaltar que a Austrália se compromete com o meio ambiente não é de hoje e relacionado com outro aspecto sobre a preservação do meio ambiente vai ressaltar a convenção de Bonner de 1979 onde essa convenção da Austrália busca preservar os habitats naturais de espécies de aves e vários animais que estão em risco de extinção e além disso em outros aspectos também e também relacionados com o tema vai ressaltar a Convenção Internacional para a Saula Guarda da Vida do Pano no Mar onde cria leis e também faz uma fiscalização em relação a crimes e assuntos que são relacionados ao mar então para preservar o mínimo de segurança esse tipo de convenção internacional também pode ser seguido por outros países já sei que nada que não faz muito obrigada aqui da Austrália Posso estar aqui Posso estar na Austrália se está realmente Obrigado Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de afirmar com a sua posição da Espanha, que antes mesmo da questão ambiental ser uma pauta urgente na agenda mundial, a Espanha já tomou medidas em relação a isso. Em 1963, a Federação dos Parques Naturais Nacionais da Europa foi criada e escolheu pontos positivos, porque hoje a Espanha abriga 85% das espécies vegetais e 50% dos animais da União Europeia. Isso representa 28% do território espanhol e é a maior reserva de proteção do continente. Medidas atuais também são afirmadas. Contamos com a Lei de Mudança Climática, que é o objetivo de descarbonizar a morte de produção nacional e abranger a morte de operação. Significa que também o Estado tutela a proteção à saúde pública daqueles que são afetados pelas mudanças climáticas e também os grupos vulneráveis, principalmente crianças, que sofrem muito. E os refugiados climáticos, que é um tema muito recente ainda. E o governo espanhol se compromete a tutelar isso. Entretanto, um país sozinho não faz um milagre. A Espanha hoje sofre muito com a ajuda de calor, que, apesar de cometerem a um ano todo, já foram 500 mortos em território espanhol. Então, nossas propostas são, além de abranger aos outros países essas medidas em relação à saúde pública e aos grupos vulneráveis, também prestar atenção, mais atenção na biodiversidade marítima. Porque, apesar de 28% do território vegetal espanhol ser protegido, menos de 12% dele é marítimo, é protegido. E também a biodiversidade, também a natureza, também precisa ser preservada. Então, nosso objetivo, nossa metade para 2020, é abranger essa proteção para 30% e contar com o apoio dos países para uma questão com o alvo. Boa tarde, senhoras e senhores embaixadoras presentes. Então, uma das propostas espanholas muito importantes nesse momento é a questão da descarbonização do nosso meio de produção. A Espanha, atualmente, tem se comprometido bastante com o rumo até a questão das ondas de calor que vem a comerciar o país. Para isso, várias turistas públicas e projetos de leis têm sido homologados e debatidos nas câmaras. Na Câmara Geral, entre os deputados e os senadores da Espanha. Dentre essas medidas, a Espanha se compromete a gerar as emissões líquidas de carbono até 2050. Além disso, que 95% da legislação do país seja produzida a partir de pontos renováveis até 2040. Então, as medidas feitas por Espanha, nesse momento, são bem coincidentes com a posição que eu tenho em relação à preservação do meu dinheiro. Em relação à preservação sujeitada no país, quanto um país que vem combatendo bastante a questão climática e também trazendo quantas públicas que funcionam novos países e novos contextos. Obrigada e passamos a fala para a Câmara Geral. Obrigada e passamos a falar para a Câmara Geral. Boa tarde a todos os delegados. Eu gostaria que, como embaixadora da África do Sul, fale um pouco das nossas metas e o que a gente tem feito durante as últimas décadas em relação às mudanças climáticas. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a África do Sul, como um país do continente africano, tem se feito muito presente, principalmente na confederação de Kyoto, que ocorreu em 2014 e com metas para até 2024, desenvolveu vários tipos de instalação de energia em diversos países da África. Como isso funciona? A África do Sul se instaurou para ser mediador entre países desenvolvidos e emergentes, os quais procuram proporcionar mais de 10 mil gigawatts para todos os países da África, por meio de energia solar e renovável. Ou seja, a África do Sul tem o intuito de pegar a potencialidade do continente, principalmente em relação à posição geográfica, por receber muito sol, para aproveitar e fazer essas instalações em todos os países da África. Isso é uma forma de a gente combater as mudanças climáticas sem prejudicar o meio ambiente e, juntamente com os outros países, continuar sendo mediador para trazer novas propostas e ajudar a auxiliar no combate ao crescimento das mudanças climáticas. Obrigada e eu faço a fala para outra delegada. Obrigada, equipe da África do Sul. 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 Boa tarde a todos. Inicialmente, nós, da comitiva da comunidade da Austrália, gostaríamos de agradecer a oportunidade que chamamos de debater temas tão importantes para a manutenção da vida humana aqui no nosso planeta. Inicialmente, a gente gostaria de falar que a Austrália, orgulhosamente, tem uma das legislações mais arrojadas no que diz respeito à temática dos direitos humanos. Mas, inicialmente, a gente aprovou, em 1975, o Racial Discrimination Act, que é um ato normativo que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico, que ele visa e criminaliza atos de discriminação racial em todo o nosso território, não só contra cidadãos australianos, como também imigrantes, turistas ou então qualquer pessoa que esteja apenas de passagem em nosso território. Então, é uma norma de alcance universal dentro da nossa territorialidade. Além disso, a gente aprovou, em 1984, o Sex Discrimination Act, que ele criminaliza e evita questões como a misoginia dentro das repartições públicas da Austrália e também em ambientes privadas. Além disso, também, a gente tem o Act of Disabilities, que são as pessoas com deficiência, que a gente traz políticas públicas eficazes e próprias para essas pessoas portadoras de deficiência do nosso território. E, para assegurar todas essas legislações que a gente aprovou ao longo dos anos, a gente criou uma Comissão Australiana de Direitos Humanos, que a principal função dela é zelar pela aplicação das leis que já foram anteriormente aprovadas. Com isso, o nosso país demonstra o seu interesse e também a sua preocupação com as causas relativas aos direitos humanos. Nós protegemos todas as minorias, protegemos os negros, os pardos, protegemos também as minorias relacionadas aos gêneros, às mulheres. A gente também, dentro desse Sex Discrimination Act, a gente criminaliza homofobia e também a gente tem uma vertente dentro desses atos para proteger o direito das pessoas transexuais, afim de mitigar em nosso país essa doença, esse problema, essa mazela social que é a transfobia. Então, a gente, enquanto Austrália, a gente tem muito orgulho de ter toda essa legislação arrojada que serve de inspiração para todos os países aqui presentes. E também a gente gostaria de reafirmar o nosso interesse e a nossa preocupação em continuar reafirmando essas políticas e buscar, junto com todos aqui que estamos reunidos, melhorar tanto o nosso sistema como o nosso sistema jurídico, no tocante a esse ponto, como o de outros países. Estamos abertos a sugestões e, diante disso, eu devolvo a fala à mesa da secretaria. Muito obrigada. A próxima é a Delegação da África do Sul. Queridos delegados, no que se trata sobre direitos humanos, a África do Sul tem pautas muito importantes para falar e trazer. A nossa Constituição, de 1996, tem sido voltada totalmente para ações sociais, como o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo, o fim da mutilação contra mulheres, o abosto como uma escolha do corpo da mulher e, logicamente, políticas voltadas ao fim do racismo. Essa Constituição foi muito proclamada diante de todo o globo por ser uma Constituição relativamente nova e, vindo de um país africano, trazendo todas essas transformações, teve uma repercussão muito boa. Além disso, eu gosto de destacar também que a África do Sul é um dos expoentes e ratificador do Protocolo de Maputo. Esse Protocolo de Maputo é voltado a uma carta africana sobre os direitos humanos e também sobre os direitos das mulheres, no qual luta, no respectivo território da África, pela participação política da mulher, pela sua representatividade no meio social, político e econômico, como também os direitos da própria saúde, que vem sendo levantado aos poucos, como a mulher sendo proprietária do seu corpo e defensora do que deve ser feito ou não. Ou seja, em relação aos direitos humanos, a África do Sul veio se fazer no presente e traz essas novas oportunidades e também serve de inspiração para outros países em adotar essas coisas na carta constitucional que é ligada aos direitos humanos. Vou passar novamente a palavra para mim. Muito obrigada, equipe. Obrigada, pessoal. Foi encerrado a última rodada. Vamos iniciar uma nova votação. Obrigada. 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 Bem, temos mais três temas no curso, a respeito do tema trazido pelo Chile, guerra na Ucrânia e conflitos internacionais. Quem tem o interesse de participar do tema após as delegações? Bem, o nosso tema é a Espanha. Soluções duráveis para os refugiados. E o tema de propósito do Canadá é a democracia. Então, vamos tratar sobre democracia devido a parte do tema, ou a parte das delegações. Delegação do Canadá, gostaria de começar, de finalizar, acerca desse tema. Quais são as equipes que vão se inscrever para o debate do tema da democracia? Pode ir. Boa tarde a todos os delegados. Nós, do Canadá, gostaríamos de propor e falar sobre a democracia, o qual é, ao longo dos anos e agora, mas ainda tem um lado muito importante e que vem sendo um lado muito importante, com a participação do Canadá, que vem sendo, a população representa 78%, representou nas últimas eleições, porém que ainda foi ligeiramente abaixo do que poderia ser nos últimos anos, que foi de 69% da taxa estimada. Então, aí que vem a seguinte variável, porque essa taxa representa 20% a mais da parcela mais favorecida e 20% a menos da parcela menos favorecida. Então, a parcela menos favorecida é a que menos se adequa ao ato e exercer o direito da democracia. Sendo que o Senado tem um papel fundamental em adequar a vontade da população minoritária dos grupos e subclasses minoritárias. Então, por isso, se essa população é a que menos recorre a exercer o seu direito, então, algo que nós, do Canadá, poderíamos propor como seria de estimular essa população votando por meio de escolher e autorizar representantes dessas classes para adentrar no Senado, como já fazemos, porém ainda não é o suficiente, vista de que ainda não foi suficiente para superar a expectativa dos últimos anos das eleições. Então, por isso, seria necessário aumentar essa taxa, então, aumentar a adaptação de pessoas, líderes de subgrupos de classes, pois são as que mais têm propriedade de fala e do que reconhecer e do que fazer para ajudar essa população. E ainda, realizar políticas de estímulo, então, obras e projetos para estimular essas pessoas e propagar o ato da democracia. muito obrigada, muito obrigada, A próxima delegação é da questão da Acaçu, por favor. Boa tarde novamente, quando se trata do tema democracia, a África do Sul vem com alguns relatórios feitos pela Freedom House, que é um site especializado em democracia em todo o mundo. A Freedom House vem observando como funciona a democracia em todos os países do globo, mais especificamente em 201 países, no caso contando com Ílias também, que tem uma frente republicana, parlamentar, etc. Com isso, a Freedom House analisou a África do Sul como um dos países que mais se desenvolveram em nome da democracia desde a eleição de Nelson Mandela. Isso pode ser explicado com a posição 79 dentre 201, onde se encontra a África do Sul. Ficando bem à frente de países como México e Brasil, o Brasil se encontrando na posição 75 e o México na 90. Ou seja, é muito interessante como um país da África com uma democracia muito recente, como eu disse anteriormente, a democracia veio começar a desenvolver após o fim do apartheid e com a entrada de Nelson Mandela ainda na década de 90. E com isso mostra a compreensão e a capacidade da nossa Constituição em ser ligada à democracia e fazer com que o nosso país se desenvolva frente a diversos problemas que vêm aparecer na África como no mundo todo. Então, isso é uma proposta que a África do Sul vem fazer como uma participação em meio à democracia. Como delegada da África do Sul, eu trago a proposta da reunião de diversos países em relatórios anuais para o acréscimo da democracia no meio global. Ou seja, como é que a democracia pode se tornar plena e não apenas um desenvolvimento para o bem de toda a população planetária, como também o desenvolvimento dos direitos humanos. e é com isso que vou encerrar a minha fala e repartendo novamente para a África do Sul. Muito obrigada, equipe da África do Sul. A próxima delegação. A delegação da Espanha. A delegação da Espanha. Muito favor da Waleha. O final é que aos Espanhabschia. A dizer que aos Espanhas letras sont feitos... E aí Boa tarde novamente, senhoras e senhores embaixadores. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão da democracia na Espoia. Então, acho que uma das primeiras vezes interessantes da Espoia e demais países do mundo no momento é que a Espoia ainda tem um regime de monarquia constitucional. Ou seja, é importante precisar que, apesar da Espoia ser um país que continua o futuro da monarquia, há a democracia de uma forma muito interessante na Espoia. O monarca, o rei da Espoia, ele é limitado de várias formas pela Constituição no país. Ou seja, a democracia é realizada de uma forma muito latente dentro da Constituição, limitando o monarca de várias formas diferentes. Também é importante visitar o preâmbulo constitucional da Espanha que cita diversas vezes a questão de como o país compromete a ser um Estado democrático, um Estado democrático de direitos, além de lhe dar também a necessidade de a comunicação democrática entre os diversos países. Ou seja, a Espoia se compromete, desde o treinamento constitucional, com a questão democrática e com a relação amigável para com todos os países. Além disso, o regime democrático na Espanha acontece em uma forma muito bem estruturada prevista sobre Constituição. Ou seja, temos o rei, mas também temos o legislativo, composto pela Câmara dos Deputados, composto pelo Senado, composto também pelo Conselho dos Ministros, todos eles elegidos por sustágio, certo? Então, as eleições acontecem a cada cinco anos e tem ali a representatividade do povo numa forma muito direta. Por isso, a cerca da questão da democracia, a Espanha se posiciona ao lado da democracia sempre, como é garantida pela nossa Constituição, a gente reafirma o nosso compromisso democrático com a soberania e com a integridade do país. Muito obrigada, galera, para a Espoia. Com esse termo, vamos fazer novas votações. Obrigada. 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 Essa é a proposta de refugiados. Quais as gerações que têm interesse? O debate são as provodas, Grã, Itália, Canadá, Brasil, Espanha. A próxima proposta é soluções duráveis para os refugiados pelo Canadá. Quais as gerações que têm interesse? Canadá, Espanha, Brasil. A proposta pela delegação da Austrália, guerra no grande conflitos internacionais. A delegação que têm interesse para os refugiados pelo Canadá. A Austrália, Chile, mais alguma? Dessa maneira, a proposta pela Itália, pela vencedora, gostaria de começar, finalizar. Quais as delegações que vão oferecer propostas para o Brasil e o Canadá? Mais alguma? A Austrália, pode ouvir a relação da Itália? da Austrália? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A delegação da Itália, ela queria falar um pouco sobre, não só a questão dos refugiados, mais em relação a agregar eles a essa nova pátria que eles buscam, fugindo seja de guerras, conflitos políticos, ambiental, como a gente falou agora há pouco, mas de toda essa forma. Um dos projetos da Itália é uma parceria entre a Acnu e a Unicore, que ela traz refugiados da Etiópia para terminar os seus estudos superiores na Itália. Ou seja, proporciona essa continuação dos estudos que muitos abandonam ao fugir de suas casas de seus países locais. Sejam, acabam abandonando empregos e relacionado a isso, pontos de sobrevivência. Então, com essa temática e essa iniciativa, proporciona de novo essa reintegração dos refugiados na sociedade, agora uma nova sociedade, e também essa continuação de estudos para garantir o seu futuro e sua sobrevivência de uma forma mais humana e declaratória. Eu interro a minha palavra e faço o caminho. Obrigada. Muito obrigada. Próxima delegação. A delegação do Brasil, por favor. A delegação do Brasil, por favor. Boa tarde. Nós, como representantes da República Federal do Brasil, do Brasil, vamos reafirmar nossa posição pacífica e colaboradora no que tange aos refugiados e questões das soluções duráveis para ajudar nessa questão. Se nasce em um país desde 1985, reconheceu 60 mil refugiados. Isso de maneira legal, porque há todo um processo para que esse estado seja conferido. E analisando um aspecto originário, a maioria dessas pessoas, elas provêm da Venezuela, mas é importante estalentar que também há indivíduos de 117 países que buscam refúgio aqui. Além disso, o Brasil atua uma posição de destaque tratando-se de pioneiro na questão internacional de proteção aos refugiados pelo Akinu e foi o primeiro país sul-americano a homologar a convenção pertinente ao Estatuto dos Refugiados lá em 1960. E também destaca-se a Lei Brasileira de Refúgio que originou o Conari e garante o exercício legal do sistema de asilo aqui e coopera com a comunidade civil e com a Akinu. Vou passar a palavra para minhas colegas que irão falar sobre as soluções duráveis que o Brasil vem tomando quanto a essa questão. Boa tarde. Uma das soluções duráveis do país foi a operação acolhida com o atendimento aos sub-migrantes dos refugiados desde o Belão, na fronteira do Brasil com a Venezuela. começa na estrutura de contadas para o Brasil para a instituição, identificação, fiscalização, sanitária, humanização, regularização migratória e triagem de todos que vêm do país. Tomando isso, também ampliamos os refugiados contra a questão do trabalho através do programa de apoio para a revoltação dos refugiados com o intuito promover a distribuição dos refugiados e de condições na sociedade brasileira e da inclusão laboral laborando para que atingam a falta de suficiência por dentro do seu próprio trabalho. Boa tarde, vou falar um pouco sobre obrigações jurídicas para os refugiados em nosso país como ideia que nós queremos propor. Tem a questão da integração local que é um processo complexo e gradual com dimensões legais que vão impor demandas tanto para esses indivíduos quanto para a sociedade que os apoia. Em muitos casos, a aquisição da nacionalidade é o primeiro passo para esse processo. E também a questão do reassentamento que geralmente é a transferência desses refugiados do país do anfitrião para o estado que está disposto a recebê-los e podem também promover um assentamento permanente para eles. Nós também desejamos promover e facilitar a reateação voluntária por vários meios como organizações de visitas para os refugiados, informações sobre o seu país de origem, entre vários outros fatores. E também a questão da reunião familiar permitir esse encontro dos refugiados que estão no país com a sua família no seu país de origem e também a questão da assistência em dinheiro para essa pessoa para que a gente possa suprir as suas necessidades de forma digna e contribuir para a economia local. Sem contar também na importância de promover a educação para essas crianças refugiadas. Então nós temos que combater esses obstáculos e promover essas soluções para o nosso país. e até a minha fala. Muito obrigada, Delegação do Brasil. Nós somos a Delegação. Delegação do Zanadar. Obrigada, Delegação do Brasil. O Canadá gostaria de refontar com orgulhamente o cumprimento com seu compromisso de proteção aos refugiados dando ênfase aos refugiados ucranianos. Esses refugiados eles encontram apoio canadense desde o momento em que encontram a facilidade de adquirir voos para o Canadá. A partir do momento que estão em saúde canadense esses refugiados têm acesso a serviços de saúde e educação e financeiros assim como o suporte para refugiados que o Canadá fornece. Os refugiados conseguem decidir onde morar têm acesso a saúde e educação podem matricular seus filhos em escola canadense assim como conseguir um visto para trabalhar. Além de facilitar e disponibilizar todas essas facilidades de serviços sociais para os ingrantes o canal essa vai disponibilizar a Ucranianos para habilitar essas pessoas a viver de forma independente e digna do país. Essa é a minha fala. Muito obrigada a Delegação do Canadá. Próxima Delegação. Sonia, por favor, se aproxime. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gostaríamos de a Lebra. A Espanha conta com lei específica para a questão dos imigrantes e refugiados regulamentados pela Lei de Imigrantes. Os refugiados são tratados exatamente como imigrantes ordinários na Espanha e se configura a eles o direito à educação, ao trabalho, ao sufragio, à saúde e à inserção social. Isso também significa dizer que os refugiados possuem uma fase de acolhimento na Espanha que ofereceria apoio psicológico, financeiro, moradia e até ensinam a língua espanhola para os refugiados. Entretanto, apesar das propostas, o sistema municipal ainda reconhecemos isso, que em 2021 apenas 8,9% das propostas dos feridos de admissão da Espanha foram aprovados. As maiores aplicações vieram da Venezuela como Marrocos. Entretanto, os maiores imigrantes aceitos foram do Afeganistão. Além disso, o processo é muito demorado, muitos deles ficam sem o apoio à assistência social necessária devido aos prazos longos e muitos deles recorrem à ilegalidade. Reconhecendo isso, uma das nossas propostas é minimizar a burocarização do sistema. Isso significa tanto reduzir os prazos torná-los mais eficientes como também facilitar as vias de admissão. Ou seja, os países com quem a Espanha, por seus laços mais estreitos, por ser afinidades públicas e históricas, é ter um atalho para esses refugiados para que eles consigam conquistar a nacionalidade espanhola muito mais rápido. e que, tendo a apresentar a base de autoridade que veio aqui, eu vou falar um pouco mais sobre a questão das soluções duráveis em relação ao meu diário. Então, como eu disse antes, apesar de reconhecer, como no papel, de fato, a Espanha trouxe muita coisa, trouxe muitas leis, trouxe muitos propósitos interessantes interessantes, e que, tendo a apresentar bastante repertório para ser aplicado em relação ao caso dos refugiados do nosso país, reconhecendo que faltam muitas políticas públicas para levar esse repertório para a realidade do Brasil. Então, as nossas propostas para a evolução jurada, viriam como formas de políticas públicas que, de fato, pudessem fracas às coisas que nós temos para a próxima padrão. As nossas propostas são, por exemplo, o incendio financeiro às empresas que adotarem políticas de acolhimento aos refugiados, assim como a capacitação da mão de obra e emigriante e o auxílio financeiro às comunidades acolhidas, de forma a garantir a autonomia dos refugiados na fase de acolhimento. Como o Paulo citou, é uma das fases que os imigrantes falam quando eles deixam a Espanha recebendo vários auxílios de políticas públicas. Nós encerramos nossa fala, e é o que nós mandei a necessidade de um esporte que a Espanha tem para que as políticas públicas que votem em prática tudo aquilo que nós almejamos constitucionalmente e nas leis interinstitucionais que nós promulgamos. Muito obrigada, galera, para a Espanha. Antes de começar a próxima contada, gostaria de ressaltar que vai ser a última. Então, se você tem alguma proposta que quer muito fazer, essa é a hora. Primeira proposta. Próximo. Próximo. É. É. Próximo. Não. E aí. Obrigado. 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 A pátria é um indivíduo que não é considerado nacional e humanidade, ou seja, não possui legalmente uma nacionalidade. E sabemos que a nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado estado. Com isso, o indivíduo passa a conter obrigações de direitos. A pátria significa uma vida sem acesso à educação, cuidados de médicos, direito ao voto, ao emprego legalizado, ou seja, uma vida sem que uma pessoa pode tripular no emprego. Sem perspectivas ou esperanças. A pátria da vida humana é causada principalmente pela discriminação, seja por motivo étnico, religioso ou de gênero. Este problema afeta cerca de 10 milhões de pessoas da mais alta do mundo. São 10 milhões de pessoas vivendo em situações precárias à margem da sociedade. Isso causa um impacto enorme na vida desses indivíduos. A cada 10 minutos, nasce em alguma parte do mundo uma criança sem nacionalidade. Como sabemos, a Akimu lançou uma campanha para acabar com o estatuto da pátria antes de 2024, que obteve um monte de alunos significativos. Mas, para que isso se compreende de fato, é necessário que os Estados possam sofrer a lei prática discriminatória. Boa tarde a todos. Por esta razão, a Embaixada do Chile propõe que seja criado um projeto de lei que estabelece a obrigação de pessoas reconhecidas como apátidas, que não possam comprovar sua nacionalidade ou circunstância da lei da sua vontade, seja reconhecida pelo país no qual está localizado. Bem, permite que a cedência e garante o uso de outros direitos humanos básicos com acesso aos serviços públicos. Obrigada. Obrigada. Próxima delegação. Delegação verdade, por favor. Obrigada. 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 cidade italiana, ela visa acabar com isso, meio que tornando o juiz sanguíneo, que é aquilo que é lei meio que em toda a Europa, que visa que os filhos de apátridas, eles não efetivamente são italianos, mesmo que eles nascessem na Itália, porque não são filhos de italianos reais, vamos dizer assim. Então, pela lei cidade italiana, ela visa acabar com isso, trazendo nacionalidade aos filhos dos apátridas e isso garante uma proteção maior e a extinção da apátrida em solo italiano e também visando a extinção dessa política para os demais países. É isso, é isso mesmo. Muito obrigada, a delegação da Itália. Próxima delegação, a delegação da Trânsito. Vamos lá para a gente, tá bom? Gostaríamos de falar agora sobre a apatrida, né? Que são pessoas que não têm uma nacionalidade definida, como é que está aí. A apatria ocorre por diversos motivos, mas os principais deles poderiam ser a discriminação por as minorias na legislação do país, ou falem reconhecer todos os residentes do país, essas pessoas como cidadãs, com o país libertados, com o país que foram querendo libertados, estão a não defender e com sítios de leis entre os outros países. E a maneira de resolver que grande parte foram e estão implementadas pelo Canadá ou que ainda podem ser regulamentadas ou mais ainda, são campanhas, são campanhas para falar sobre o problema, campanhas de concentração, para falar sobre os grupos minoritários e sobre esse grupo, na patria que foi até citado, alguns dos mais principais. Como eles, alguns adequados de regulamentação, aqui no que seria o Aguilong, que eles trazem e vão atrás de pessoas de apátrida para falar sobre o problema, para trazer a concentração. E não só eles, mas como outros partidos, que têm até um plano de 10 anos contra a patria, para erradicar o problema da patria ou até minorizar e regulamentar mesmo. que basicamente ele foi regulamentado em 2014, é um plano até 2024, de 10 anos, também proposto para falar, sei lá de novo, que basicamente é 10 anos de contato, de uniões entre países, para conscientizar e falar sobre o problema, até então tentar diminuir ou passar mensagem, porque as pessoas, os apátridas, eles não têm registro, então foi um projeto que ele foi principalmente muito movimentado em 2020, no ano da pandemia, do Covid-19, pois as pessoas, os apátridas, eles não tinham direito nem de se vacinar, conforme a vacina foi legitimada. Então foi mais ainda propagado e falado, o plano de 10 anos que vem sendo até regulamentado, e falado e proposto também pelo Canadá, o Canadá vem se propondo e se intervendo em políticas assim, e deveria só mais ainda, concentrar e falar sobre o problema, se unir com outros países, como o Canadá já vem tentando também. Obrigada. Muito obrigada, a delegação do Canadá. Próxima delegação. A delegação da França. Oi, senhora. Oi, eu vou dar a aula, o Rodrigo. Não, não, não. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Encerramos essa parte de debate da nossa MUN, e aí a gente tem algumas instruções. Nesse período que a gente vai dar de intervalo, a gente vai fazer suspender aqui, a gente vai ficar até 15 para 5, tá? e vocês podem fazer as discussões das propostas entre as equipes. Lembrando que essas propostas vão compor os draft papers que vão ser encaminhados para o arquiduro. E, por enquanto, vocês só precisam expor aqui as propostas, porque o draft paper vocês podem entregar até terça-feira da semana que vem, e a gente vai colocar a formatação. Tem que ter o loginho do arquiduro, tem que estar escrito em inglês, né? Porque são essas propostas que eles vão analisar e vão disponibilizar depois para ter premiação, enfim, e certificação do nosso projeto. Bem, pessoal, então eu quero agradecer também a vocês que estão acompanhando online, conosco, quero agradecer novamente a Camila, que está aqui conosco acompanhando, agradeço a Pedro, agradeço a Andressa e todos os componentes. Então, nesse primeiro momento agora, a gente vai suspender aqui e a gente retoma às 15 para 5, e antes disso, eu quero pedir para os que estão aqui para que a gente possa tirar algumas fotos, tá? Então, obrigado, pessoal. A gente suspende agora a nossa transmissão e a gente retorna aqui de para 5. Obrigado. Obrigado. E aí E aí . . . . . . . . . Pode responder, por favor. Está aí? Eita, o Júlia, está na morrinha do Brasileiro? Pode colocar a sua carteira, para representar a minha. Ah, não tem uma cadeira ali, se alguém quiser ela? Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Boa tarde pessoal, vamos iniciar a leitura do nosso livro de artigo. A República da França, ela acompanha, junto com a Espanha, Canadá, Brasil, Chile, África do Sul, Austrália, Itália e junto aos organismos internacionais do Conselho de Direitos Humanos para que introduzam normas de proteção à vegetação nativa, além da criação de políticas públicas que fomentem a criação de políticas climáticas tais como a criação de linhas de financiamento diferenciadas para que haja investimentos em tecnologias que possam reduzir as emissões de gases do efeito estufa, além de suprir o mercado com energias renováveis suficientes e a preços competitivos para que a população e a sociedade civil em si, ela possa ter acesso a essas energias limpas, essas energias limpas, para atender a demanda atual, além de instituir o sistema monetário. Então, o relato sobre a verificação do MRV seria basicamente um sistema onde ele iria medir e trazer dados efetivos de como andam as emissões dos gases de estufa em todos esses países. Dessa forma, há uma padronização de uma maneira robusta e transparente para que todos os países possam ter acesso a como andam essas emissões de gases do efeito estufa, desenvolvendo, no caso, mecanismos de incentivo e de inovação tecnológica para que haja, dessa forma, mais tecnologias sustentáveis e viáveis para que haja essa mitigação das emissões dos gases do efeito estufa. Nesse mesmo retalão, o Canadá se envolveu um fundo manguezal, integrado por todos os fundos de países, e a zona de preservação e monitoramento de manguezais, ecossistemas e aeronaves, que estão esses ecossistemas mais produtivos no mundo. A área total de manguezais no mundo é representada por 1,7% da floresta estufa. Este fundo beneficiaria países como a Indonésia e Jardim, que possuem grandes caixas e manguezais que precisam de proteção. Este fundo é voltado para todos os países. Em especial, os países de conhecimento se envolvem com políticas e projetos de baseada e estimática, contendo a curto prazo os mal impactados. Além disso, o Reino X-10, justamente com a República da França e a República Italiana, propõe a criação de um trabalho conjunto para o financiamento científico e acadêmico, como a substituição das matrizes energéticas vigentes e a descarbonização dos meios de produção, visando a diminuição das ondas de calor que tem acometido a Europa e causando danos diretos à população, por isso, e a economia dos países. No que seria a área de direito, a África do Sul, juntamente à Austrália, propõe a criação de uma Comissão Internacional contra o Augusto do Arquivo, a qual contará com o apoio de cada nação, seja ela emergente ou desenvolvida com o acolhimento de refugiados e imigrantes portadores de comunidade. Repare-se uma porcentagem do Fundo de Garantia e de Saúde de cada nação para o tratamento, distribuição de remédios e meios com síntese de aluno. A proposta contará com o apoio da ONU, instituições associadas, e estará aberta a nova nova confiação. Ademais, a África do Sul e a Austrália contribuirão com o comprimento de um ano para todos os países do mundo, no que tange aos maiores imigrantes para o compartilhamento latino, bem como o compartilhamento de propostas de uma nação que passa por transtornos históricos e crujantes e vê-se planejando isso na Última Guerra, como é que aconteça na África do Sul. Tudo isso é aconselhado a propostas e palestras australianas relacionadas ao direito dos nativos incentivando outros países a se desprezerem de seus amados e agregados ao mundo. Bem, no toque de as soluções juráveis para os refugiados, o Brasil, em consonância com a Espanha, propõe inicialmente a integração local que busca impor demandas consideráveis ao indivíduo e à sociedade por apoio, na qual a aquisição de nacionalidade do país anfitrião é o culminar desse processo. Também há um reassentamento como uma forma segura de transferência de refugiados para o país anfitrião, para outro Estado que concordou em admitir-os, e em última instância conceder-lhes um assentamento permanente. Ademais, a reapatriação voluntária, que é outra medida que promovemos para facilitarmos a reapatriação por vários meios, incluindo a organização de visitas para os refugiados, a compilação de informações atualizadas sobre o seu país e a região de origem, envolvimento em atividades de paz e reconciliação, promoção da restituição de casas e propriedades, fornecimento de ajuda durante o resorno e a atingência jurídica. Propõe-se também capacitar a mão de obra imigrante e o auxílio financeiro às famílias aborridas, de forma a garantir a autonomia dos refugiados na fase de acolhimento e a preservação da economia local, além de minimizar a burocracia, bem como o tempo de tramitação dos pedidos de asilo daqueles que originam de países com quem a Espanha possui estreitos laços políticos e históricos. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Alguém se opõe as propostas feitas para as alegações? Todos os acordos e as mulheres empregadas? Os acordos que liberam, tá bom? Ligem? Os acordos aprovados? Podem retornar, pegar o caminho. Bem, pessoal, aqui nós já estamos encerrando a nossa sétima Muma Séis Unida. Quero agradecer a participação de todas e todas que estiveram conosco hoje. Em relação a essas propostas, as propostas serão encaminhadas para o Acnu até a semana que vem. Vocês têm... A gente vai colocar as especificações de formatação e o modelo lá no Google Classroom do SOI para que vocês possam ter uma noção, mais ou menos, de como é. Assim, são dez dias para a gente enviar. Agora vocês vão enviar até terça-feira da semana que vem para mim. Eu dou uma corrigida e aí eu encaminho para o Acnu. E vou entrar em contato com eles, para ver também a questão de mandar os certificados com a participação do Desenvolvido dos Refugiados. Quero agradecer especialmente a Camila que nos acompanhou na tarde de hoje e que nos deu essa brilhante palestra sobre a questão do direito à educação das crianças recolhidas. Um tema importantíssimo, encantado com o tema. Agradeço aqui ao Pedro, que também nosso regresso se disponibilizou hoje a trabalhar conosco e a Andressa, que está aqui também tendo essa parceria importantíssima na nossa secretaria. Pessoal, mais algumas comunicações do SOE que a gente vai passar para vocês no WhatsApp, no Google. Agora a gente está pensando ainda no período de provas finais e ainda fazer um debate para encerrar o semestre, que seria interessante. Se vocês tiverem sugestões de tema, podem mandar para a gente. Mas assim seria bom a gente fazer um debate final. Assim ficaria mais ou menos no prazo de provas finais. Eu sei que a maioria de vocês vão passar direto, né? Se Deus quiser. É, em relação ao pessoal que está acompanhando online, a gente agradece a frente de vocês. Os certificados serão encaminhados através do e-mail de vocês. Aliás, do e-mail de vocês, o e-mail não, né? Tem tudo que escreveu esse e-mail de sinal. Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço quem permaneceu nessa tarde com a gente e a gente encerra a transmissão nesse instante. Obrigado. 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 Obrigado.